Programa quarta dimensão, ética e educação para um novo milênio. A capacidade que temos de poder gerar com paixão, a radiança interna, esse brilho pessoal que cada um de nós possui e que temos a possibilidade de passar aos seres. Mudando nossos referenciais internos, nossas atitudes, podemos ajudar os seres. A radiança interna é uma qualidade que trazemos desde tempos imemoriais. A radiança interna significa amor aberto e compassivo para todas as pessoas, e indistintamente com a capacidade de aprender uniformemente com todos. A radiança interna significa elevar as virtudes e a compreensão pessoal. A nossa capacidade de amar aumenta quando entramos em contato com o nosso próprio sofrimento e com o sofrimento alheio. Compreendemos a nossa interdependência, o nosso desejo comum de integração e relacionamento, a nossa natureza única. Quando despertamos para esta natureza, enxergamos as oportunidades de amor e liberdade que nos esperam a todos. Por meio da percepção da radiança, vemos e percebemos a radiança dos outros, não importa em que condições estejam, e damos a nossa própria. Quando nos conscientizamos do valor extremo da vida humana, e observamos até que ponto nossa vida é amparada pelos outros, o amor e a gratidão aprofundam a experiência, acolhemos as oportunidades de compartilhar, e participamos desenvolvendo a nossa compaixão. Alegria, bem-estar, benevolência, sabedoria, expressão de divindade interna, perfeita equanimidade, singeleza, simpatia, são todas as qualidades que o reino natural possui. E nós necessitamos desenvolvê-las à parte dos nossos interesses pessoais. E a compaixão começa pela capacidade de refletir e de fazer uma pausa no nosso comportamento inconsciente. E também quando seguimos o instinto de ajudar os outros, descobrimos que existem muitas formas de ajudar os seres, e compreendendo esse aspecto do nosso ser, nós nos aproximamos muito do mundo natural. E as experiências acontecem, elas se tornam fluídicas, evanescentes, e deixam marcas no nosso ser, que são marcas de aprofundamento, de sabedoria. Eu diria de compreensão, de sabedoria, porque nós estamos neste plano físico, exatamente para gerar sabedoria para os seres. Você, telespectador, procura exatamente as coisas que eu procuro. No fundo, o que você deseja é ser feliz, porque a felicidade é um estado que te lembra o paraíso perdido. Uma compreensão profunda das verdades essenciais da vida. Existe até um mantra que eu ensinava para os meus alunos, e você pode repetir comigo, Eu sou um coração compassivo, que anseia por tudo proteger. Eu sou um coração amoroso, que anseia por tudo beneficiar. Eu sou um coração compressivo, que gera empatia e alegria. Eu sou um coração livre, que anseia por remover o sofrimento dos outros. Eu sou um coração que preenche o universo. Um coração infinito e vasto como o espaço. Um coração puro, não limitado pelo passado, presente ou futuro. Esse é o aspecto de radiância que, na verdade, nós cultivamos dentro do nosso ser. Essa plenitude do nosso ser, que nós precisamos desenvolver. Se há uma missão neste plano físico, o telespectador é, sem dúvida, o despertar, o acordar. Além dos limites provisórios, transcender as nossas limitações, nossos obstáculos, nossos medos. Você pode sempre mentalizar um mantra muito bonito, que diz assim, possam todos os seres encontrar a felicidade, e aquilo que gera a felicidade. Possam todos os seres ficar livres do sofrimento, e daquilo que produz sofrimento. Possam todos os seres mergulhar na alegria natural, que ultrapassa o sofrimento. possam todos os seres alcançar a perfeição e a iluminação.